A CIDADE NO BRASIL 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 Todos os dias da minha vida Os maiores agora vou ver-te Deixa eu ficar, mexendo lá Todos os dias da minha vida Uma coisa, amém Deixa eu ficar, mexendo lá Todos os dias da minha vida Uma coisa, amém Deixa eu ficar, mexendo lá Todos os dias da minha vida Sabe, Deus sabe o que Ele faz Perdoa os seus anjos Nós adoramos aquele que faz Vamos aos seus ministros Nós adoramos aquele que faz Perdoa os seus anjos Nós adoramos aquele que faz Vamos aos seus ministros Vamos lá Nós somos seus ministros Queremos queimar Queremos queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar A CIDADE NO BRASIL